Boa tarde a todos, agradeço a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, mais uma semana de trabalho, assuntos intensos que vamos ter que tratar. E claro, quero, antes de mais nada, falar sobre um texto aqui da Palavra de Deus, que é a minha regra de fé e prática. E depois a gente entra no assunto do mandato propriamente dito. Paulo escreve a Igreja de Roma dizendo o seguinte, no capítulo 12, a partir do versículo 17. A ninguém tornais mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. E o final do versículo diz assim, minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei cada um segundo aquilo que fez. Eu quero iniciar minha fala aqui sobre um projeto que nós nos debruçamos nesses últimos dias. Estaremos apresentando já para esta Casa de Leis, um projeto que acredito o vereador Borgo deve trazer alguns recursos para a nossa cidade, acelerar algumas situações no recebimento de tributos, presidente Milton. Essa lei, ela agiliza o recebimento através de cartões de débito, cartões de crédito e até mesmo através de PIX. Então, nós trouxemos esta sugestão à Câmara Municipal para a discussão dos nossos pares, porque na exposição de motivos nós temos aqui, além da celeridade, temos também a facilidade de que o contribuinte também possa buscar a regularização da sua vida, regularização dos seus débitos, e também antecipamos algumas posições que porventura venham a ser discutidas durante a análise do projeto, que há também parecer jurídico da constitucionalidade, há inclusive matéria na qual a gente também se debruçou, colocando sobre, na exposição dos motivos, uma ação de inconstitucionalidade, e com o voto da relatora que menciona a existência de apenas um parágrafo e um artigo como inconstitucionais. E nós já procuramos suprimir essa situação justamente para evitar que nós tenhamos algum destabor, né? De repente a coisa não anda, porque alguém já se debruçou, então não tem por que nós simplesmente não suprimirmos para poder andar rapidamente. Visitamos a semana passada, conforme o senhor sabe, aliás, agradeço o convite da Comissão de Saúde, e pudemos ir até o Manuel de Abreu, visitar lá a abertura com a Comissão de Saúde desta casa, realmente foi uma coisa boa de se ver, a Bíblia fala que a gente tem que dar honra àquilo que merece honra, eu só lamento a demora, foi muito tempo, mas foi ótimo poder ver que ali já serão instalados 79 leitos, como a maioria dos membros que visitaram aquele lugar puderam constatar, e como vai fazer bem para a nossa cidade esse socorro, pena que demorou muito tempo, infelizmente. Eu espero também que não haja muito tempo para a resolução do problema dos moradores do Manacás, quando a gente foi visitar também, a convite da presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, e quando a gente vai atrás de uma situação, a gente descobre outras, e aí a coisa fica bem mais complicada também, além da falta de distribuição de cestas básicas, tenho aqui uma informação que eu preciso me aprofundar sobre a questão dos cartões que esta Câmara aprovou, que me parece, em alguns lugares, não estão sendo aceitos, eu até vou procurar saber, já deixo isso aqui bem claro, e a informação é que se tem, que claro, que carece de apuração, é que o dinheiro que não foi gasto também não será resgatado. Então, isso também é um problema, porque nós aprovamos o recurso, e eu gostaria de saber e acompanhar se esse recurso vai ficar voando, se se perderá, ou então qual é o motivo pelo qual essas pessoas não conseguem ter acesso ao benefício desse cartão. Então, eu quero aqui deixar bem claro que nós vamos estar apurando para ver se essa informação, ela procede ou não. Talvez seja um desvio, um ruído, não sei, mas eu vou procurar saber, e aí eu volto aqui nas próximas semanas para poder dizer se a informação procedia ou não. Quero aqui também agradecer a oportunidade de ter participado de um evento da Igreja Batista do Estoril, um evento mundialmente conhecido que chama-se Global Summit. E nós participamos, já é o terceiro, quarto ano seguidos que nós participamos do Summit. E eu quero aqui na pessoa do pastor Hugo Evandro dizer que estou lisonjeado em poder participar de um evento com tanta excelência. Transmitir também aos meus colegas, aos meus pares, que o ano que vem participem. Ali são tratados assuntos, vereador Borgo, que transformam sociedades. Transformam sociedades. A partir do indivíduo não ter a sua visão voltada para o seu interesse pessoal, mas de interesse coletivo, vereador Luzila. Esse tipo de atitude muda a sociedade. Houve ali a citação dos sete pecados sociais que eu não conhecia. Eu acho que os mais letrados que eu aqui sabem dos pecados sociais que muitas sociedades cometem. Dentre eles, posso citar aqui, riqueza sem trabalho. Riqueza sem trabalho é um pecado que atinge não somente a pessoa, mas atinge uma sociedade. Aquele mesmo que desvia, aquele mesmo que rouba, aquele mesmo que corrompe, na roda do tempo e da vida, vai ser afetado por isso. E até tem uma história muito interessante que eu posso citar aqui no resto do tempo que eu tenho. Um político que desviou o dinheiro, roubou, para formar o seu filho e ter um carro de último tipo. Seu filho se formou e a saúde foi prejudicada. Esse menino saiu com o seu carro, bateu, e no lugar onde ele bateu o carro, não havia uma unidade de saúde, não havia um hospital para levá-lo. Interessante, ele chama-se ambulância, a ambulância vem, não dá tempo do rapaz chegar no hospital mais próximo, por causa da corrupção e o rapaz morre. E dentre esses muitos pecados sociais que a gente comete, que não seja mais prática, pois riqueza sem trabalho, religião sem esforço e conhecimento sem caráter são problemas muito sérios para uma determinada sociedade. Também falaram sobre políticos sem princípios. E é isso que eu gostaria de dividir com os nossos colegas. Os princípios que nós escolhermos serão eles que vão definir como nós estaremos daqui a algum tempo. Então, aqui eu agradeço muito, mas muito mesmo, ao meu amigo pastor Hugo Evandro por esse convite especial. E espero tomar boas decisões aqui, nesta Câmara, nesta Casa, contemplando estas necessidades e fugindo desses pecados sociais. Nós vimos aqui o comentário do vereador Meira, The House Despaincation, isso é muito interessante, mas eu acredito que não seja exclusivamente só para esse presidente que nós deveríamos nos dirigir. Nós temos muitas pessoas que procrastinam determinadas decisões que são seletivos no atender determinadas sugestões e pedidos e talvez The House Despaincation for more. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe, boa semana. Peço a minha inscrição nas explicações pessoais.